Olá, meus amigos, a mensagem de hoje está no Salmo 46, versos 10 e 11. Aquetaivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que texto extraordinário, não é mesmo? Aqui Deus está falando algo muito especial para o seu coração, para a sua família, para a sua vida espiritual. Nesses dias de tantas turbulências, nesse mundo de pecados e tanta coisa estranha e ruim que acontece, nós poderemos destacar que existe uma coisa maravilhosa, extraordinária, que está acontecendo no céu e na terra. No céu, Jesus intercede por nós. Na terra, o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Ele que é o nosso Consolador e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Deus Todo-Poderoso se aproxima de você e de mim agora e diz assim, Tenha calma, aquetaivos e sabei que eu sou Deus. Essa expressão, aquetaivos, significa que você deve confiar nele. Significa que você deve se refugiar na palavra, na oração, na comunhão, na intimidade com Deus. Se você fizer isso, Deus vai preencher o seu coração de paz e esperança. E esse problemão que você está passando, será colocado nas mãos dele, de Deus. E Deus vai dar o direcionamento, a solução, a bênção que você tanto precisa. Entendeu? Então, confia nele. Fique em paz, mas em oração, confiando nele. Ele vai fazer por você o que você não pode fazer e o que ninguém pode fazer. Amém? Vamos falar com ele? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, abençoe esta mulher, este homem, esta família, este jovem, esse adolescente, essa garota que tanto necessita ter paz. Muitas vezes a angústia, o medo, a insegurança, o desespero e os sentimentos estranhos invadem nosso coração e nossa mente. Mas que nesse momento a tua palavra venha pelo Espírito Santo preencher nosso coração e fazer cumprir o texto que diz Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia feliz na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.